Recado do telespectador, DDD 3399111443, a sua mensagem, pega aí, telefone, whatsapp, cadastre esse número aí, 33, é a nossa área de cobertura aqui, 33, 9, como é que fala o número certinho? 99, falo 9 sozinho, eu me perco, 99, eu armazenei esse, 99111443, não, Nicomedes não, TV Leste, é, parece que é, nosso Deus, não, os senhores já deveriam estar cantando há muito tempo, que escrita? A escrita eu vou falar de improviso, aqui está 3 minutos de declaração para o Saulo, Então vamos lá, aqui vai eu, 26 de novembro, é o aniversário dessa criatura, digamos assim, é um bom colega? Sim! Sim! É um bom amigo? Sim! Menino bom, não é? Sim! Não, olha o outro, olha o outro da outra equipe, xixiando lá com o gatinho, o Saulo não é bom não, ô Gabigol? Saulo, que homem, que homem, esse moço que, além de ser editor, chefe do MG Record, além de ser, sei o que, não sei o que, o que que ele é mais, repórter, comentarista, sei de que, apresenta o balão geral aqui, na ausência do Nicomedes, e apresentador titulado do MG Record, mas está de férias, espertamente programou as férias dentro do aniversário, parabéns, Saulinho, que papai do céu te abençoe, que papai do céu te abençoe, te prospere, que você continue esse homem, que homem, que homem, que elegância, olha, esse moço, esse moço, parece que vai ter um churrasco aí, ó, não, viu o Buquerque Júnior falando assim, não, beleza, ele falou, beleza, Saulinho, eu vou, aí ele me viu e mudou o assunto, é, parabéns, Saulinho, tamo junto, próxima! Agora vem a Dani, a Dani tem um texto, aquela primeira mensagem, volta lá, aquela primeira mensagem era de quem, ô Valber? Era da TV Leste, aqui, ó, para o Saulo, em nome do Sistema Leste de Comunicação, cumprimentos, agora vem a Dani, a Dani é uma poetisa, olha lá, olha lá, olha lá, o que que ele fez assim, hein? Happy Birthday, Saulo Bernardo, boa tarde, Nicomedes, boa tarde, queridos telespectadores da TV Leste do Balan Geral, nessa terça-feira comemoramos o aniversário do nosso querido jornalista e apresentador do MGR Call, Saulo Bernardo, esqueci de dizer que ela é jornalista, Saulo, diz a Dani, entre aspas, deseja você muita paz, sucesso e prosperidade, continue sendo, sendo, sempre sendo a pessoa competente, profissional e boa que é, abraço e felicidade, tudo de bom, hoje e sempre, a Dani tá dizendo, e também muito dinheiro no seu bolso, Saulo, pra você também marcar uma presença com a gente, de vez em quando, mandar uma pizza pra nós aí, próxima, aí ó, pequeno e o grande, são gêmeos, pequeno e grande, lá do Carapina, pequeno e grande o apelido deles, ó, oi Nico, sou o Daniel do São Raimundo, manda um abraço pro meu pai, a Dilce, pro meu tio Gilson, e um abraço apertado pra mim, Daniel, apertado o abraço, viu que eu conheço a sua origem, né, é o pequeno e o grande, conhecido assim lá no Carapina, é porque, vou explicar aqui, eles são gêmeos, um nasceu pequeno e o outro grande, e o grande, pequeno e o grande, próxima, quem é esse jogador caro aí, hein, você na Europa, né não? Boa tarde, Nico, hoje é o aniversário do meu sobrinho, o sargento Micael, europeu lá, caríssimo, jogador caro, aí é o Mica, fi, é, quero desejar felicidades e bênçãos de Deus pra ele, abraço pra você e toda a sua equipe, aqui a tia de, a tia Gel, de Telflotone, saudade, beijo, Gelcina, Micael, sargento Micael, time grande, essa foto foi lá na Colômbia, não foi não? Ele tava lá na Colômbia, o dia dessa foto, lá na Colômbia aí, jogou, é o Micael, rapaz, só porque ele é do GEPAS, tá batendo parabéns pra ele, né? Ah, eu conheço a sexta, próxima, é a última do Mica, ô Mica, felicidades meu filho, que Deus te abençoe, tamo junto, grande irmão, Micael, esse é fera, continências pra ele, vem comigo aqui.